E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra você. Gente, a história do futebol mineiro nos revela que quando um clube da capital está em uma boa fase, o outro não vai tão bem assim. Mas em 2013 a história mudou. As duas maiores equipes mineiras conquistaram os principais títulos do Brasil e do continente. E o que pode explicar isso, né? Futebol ofensivo, estrutura, investimento em ciência e tecnologia pra melhorar o desempenho dos atletas, amor à camisa, apoio das torcidas, o que você acha? Quer participar dessa conversa? Você tá no programa certo. Então, se você tem algo a dizer, fala pra gente. Não guarda pra depois a gente, pra depois, não. Gente, bota a mão nesse telefone aí, liga pra gente, 32699, ou então vai pra internet, brgerais.mg.gov.br. Tem o meu blog, né? robertazampete.com.br, twitter.com.br, brgerais, facebook.com.br, Brasil da Gerais. Se você estiver no Facebook, vai lá visitar a nossa página, dá aquele joinha pra gente ficar amigo para sempre. Antes, né? Nós temos aqui quatro convidados. Gente, eu tô aqui com a Bela da Bola. Um prazer enorme, né? E com três rapazes também, todo mundo que entende muito de futebol. Mas olha só, vamos assistir agora uma reportagem. As pessoas aqui estão falando, né? Esse momento que o futebol mineiro tá vivendo. Olha só. Campeão brasileiro com quatro rodadas de antecedência. Uma marca histórica para o Cruzeiro. Pode comemorar que tria nós. É campeão! As boas contratações, a aposta no Marcelo Oliveira e o Mineirão, na minha opinião, são as principais razões pela conquista do Cruzeiro. É muito importante pra todos, principalmente pro clube, e homenageando a torcida aí que tanto nos ajudou. Marcelo é também um exemplo de persistência, de perseverança no futebol. Deu certo e o Cruzeiro deve a ele muito desse título que acabou de conquistar. O Marcelo enfrentou a tudo, enfrentou a todos. Fora é de um ano! Todo torcedor como eu sou também é fanático. Então é muito difícil acreditar que um atleticano ia dar certo no Cruzeiro, como deu. Você não é muito confundido aí nas ruas com o Marcelo Oliveira, não? Mas isso é demais. Tem hora que... Quando eu tô de chapéuzinho assim, então... Mas eu acho que eu sou muito mais bonito que ele. O galo forte vingador também não deixou por menos. Conquistou a tão sonhada e inédita Libertadores. O Atlético manteve o Cuca, aos poucos foi construindo uma comissão técnica permanente, o que é fundamental. Apoiou-se na estrutura que tem. Galão! É galão da massa! Soube trazer peças pra completar um elenco que era bom. Ficou muito bom com o Ronaldinho e ficou melhor ainda com o Tardelli pra citar algumas peças. A gente vai buscar o objetivo principal desse ano, que é a Libertadores. Foi por isso que eu voltei. Muita expectativa, né? Muita torcida. O que mais te marcou nessa Libertadores? É essa conquista do Atlético. Se tivesse pra escolher um momento, seria a defesa de pé do Vitor. Eu admiro o Vitor demais, né? São Vitor. São Vitor, já alunizado pela torcida cliticana. Nunca Belo Horizonte viveu um clima assim. De muita festa para as duas maiores torcidas no mesmo ano. Eu acho que essa campanha é mais bonita do que a de 2003. Eu acho. Eu acho. O time tem mais consistência. Eu tenho quase certeza que não vem mais título por aí, né? 2013. Com certeza, o ano do futebol mineiro. Este ano, inegavelmente, devido a esse trabalho, conjunto, diretoria, comissão técnica, jogadores, com a participação da torcida. E tudo isso resultou neste ano maravilhoso para os dois times. Hoje, os atletas cruzeiros estão um patamar acima, entram no Libertadores como candidatíssimos ao título e entram no Brasileiro da mesma forma, como candidatos ao título. E o futebol mineiro conseguiu se recolocar perante a mídia nacional. Eu acho que em Minas, esse ano, deitou e rolou. Opa, legal demais. Agora, Dimara, tem quanto tempo que você cobre, que você vive futebol no dia a dia? São 20 anos de carreira. Você já viu algum outro momento como esse, deixando? Não, com os dois, nesse mesmo nível, não. Acho que esse ano, realmente, é um ano marcante em todos os sentidos. A gente sempre brinca, Roberto, que um puxa o outro. E acho que esse ano foi determinante nessa situação. Foi, quer dizer, o Atlético que puxou o Cruzeiro? Eu acho que a gente viveu um momento muito difícil com os dois em 2011. A possível queda, o momento de rebaixamento, a possibilidade. E acho que isso acordou para uma situação. O Cruzeiro já era uma equipe muito mais estruturada, um clube mais estruturado, fora das quatro linhas. E o Atlético procurou fazer a mesma coisa. E acabou se estruturando. Acho até que 2011 foi muito cruel. Os dois já tinham uma situação melhor. Acho que a montagem dos times é que foi confusa. O Atlético teve a questão do Vanderlei de Xambuco. Então, foi tudo meio bagunçado naquele momento. E acho que o ano passado, você teve o Cruzeiro com o Celso Roth. Meio complicado. Um ano em que não se definiu o perfil de time. Não se definiu uma situação. E o Atlético foi vice-campeão brasileiro. Então, o Atlético já vinha numa tomada de posição. E o Cruzeiro assustou com aquilo. O Atlético já estava chegando numa posição. O Cruzeiro assustou com o ano ruim que teve. Assustou com o momento que o Atlético estava vivendo. E aí, acho que essa remontagem da equipe do Cruzeiro foi fundamental. E aí, os dois chegaram nesse ponto. Muita gente fala assim, mas você acha que tem a ver mesmo o fato do Atlético ter ganho libertadores com o que o Cruzeiro fez no Brasileiro? Obviamente, tecnicamente, não tem nada a ver. As cruzequipes foram montadas independentemente da situação que cada um faria. Mas psicologicamente pode ter. Mas psicologicamente tem uma influência. A cobrança é diferente. E o Cruzeiro passeou em termos de campeonato brasileiro. Agora, Thiago, você que é pesquisador de futebol, é lá do GFUT, da UFMG. Você, esse momento é mesmo histórico para Minas Gerais, para o futebol de Minas? Sim, é histórico porque a gente nunca viu os times. É a primeira vez que os dois times vão disputar a Libertadores, Atlético e Cruzeiro. É a primeira vez que os dois times conquistaram o Atlético a Libertadores. É a primeira vez que eles conquistaram títulos importantes no mesmo ano. É um momento histórico, sim, para o futebol mineiro. O que te chama mais atenção nesse ano, as campanhas? Eu acho que chama atenção a campanha do Atlético pelos jogos que tiveram, que foram jogos que marcaram, que foram cheios de emoção para o torcedor, né? Que foram jogos difíceis, que nem a Luísa citou até. Ela também é do GFUT, foi do GFUT. Citou a defesa do Vitor. O Cruzeiro que venceu todos os adversários do campeonato. Isso é marcante também. Agora, Toscana, gente, Toscana é da Rádio Inconfidência. E ontem à tarde, eu escutando o programa do Tucci, né? Tucci. Maravilha, que é um fofo. Aí eu não peguei, porque ele falou assim, daqui a pouquinho quem entende tudo de futebol, Toscano, porque amanhã ele vai estar lá no programa, né? Você que entende, se colocar uma equipe, né? Cruzeiro e Atlético, você fica com qual, hein? Primeiro, a propaganda enganosa do Tucci, né? Como é que ele fala um negócio desse, assim? Um beijo pro Tucci. Olha, eu acho que são dois momentos distintos. Se a gente avaliar aqui, no confronto entre ambos, houve uma vitória de cada um, há um equilíbrio muito grande. É fato também que o Atlético não disputou o brasileiro com a devida atenção, com o devido carinho e com a devida vontade. Por mais que o discurso oficial do Atlético seja diferente, né? Que não, que o campeonato... O Atlético, a rigor, manteve um campeonato brasileiro num nível, assim, de tranquilidade, pra evitar um risco, um eventual risco de rebaixamento. E depois, com a cabeça, desde o dia 24 de julho, ou 25, né, que já foi na madrugada do dia 25, o Atlético já começa a pensar em Marrocos. E foi com o campeonato brasileiro assim. E aí há um componente interessante e, ao mesmo tempo, cruel. O primeiro jogo do Atlético pós-conquista Libertadores foi o Clássico. E já havia até, segundo o próprio Kuka disse à época, um compromisso com os jogadores de poupá-los do jogo seguinte. Só que, historicamente, um confronto com o brasileiro Atlético, ninguém passa impunemente a uma goleada, como aconteceu. Tanto é que, no segundo turno, o Atlético tinha dois focos, por assim dizer, pontuar pra não correr risco de rebaixamento e vencer o Cruzeiro no segundo turno, o que acabou acontecendo. Então, eu acho que há um equilíbrio muito grande. Pelo contexto do Atlético, pela temporada que ele fez já no ano passado, o Atlético hoje é um time mais pronto. E o Cruzeiro, pelo que a gente fala no nosso meio, deu liga antes. O Cruzeiro foi planejado pra 2014 e já conquistou algo muito importante em 2013. E aí, Guilherme, você acha que ele tá falando, né, do Galo, que tá com o time pronto, você acha que dá pra ser campeão do mundo? Bicho! Se eu soubesse... Você gostou mais da conquista do Atlético ou do Cruzeiro esse ano? Ah, de todas as duas. Não, assim, de coração que eu tô falando. Eu fiquei super feliz. No dia que o Cruzeiro ganhou, né, eu coloquei no Facebook, eu coloquei parabéns só da nós, mineiros, né? Eu fiquei muito orgulhosa. É muito legal, né? Só da nós, mineiros. Você entendeu, Roberta? Você entendeu? O futebol é muito dinâmico e é uma série de fatores que contribuíram pra isso, né? Veja que nós estamos indo pra Libertadores de número 55, né? E pela primeira vez em 55 anos, Cruzeiro Atlético se encontra numa competição como essa. É uma competição muito difícil pros brasileiros, mas fácil pros argentinos, pros uruguaios, pros chilenos, porque os campeonatos lá são polarizados, duas, três equipes no máximo, né? E todo ano você tá na Libertadores. Tem time que já disputou 45 Libertadores, né? Veja que o Atlético tá indo pra sua sexta Libertadores, o Cruzeiro é 14 ou 15, não sei. Quem mais disputou Libertadores no Brasil é o Palmeiras, uns 15 ou 16. Então é uma competição complicada. Agora, como no futebol você passa por vários momentos, né? Já tivemos todo tipo de momento no futebol brasileiro e mineiro. E pela primeira vez os dois chegaram. O primeiro semestre foi do Atlético. O segundo semestre foi do Cruzeiro. Aí você fala, mas por que isso? Aí que entra essa série de fatores que eu te falei. Primeiro, a necessidade do Atlético chegar no nível do Cruzeiro, porque ele tava bem abaixo, né? A gente ficou vários anos vendo o Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro. É verdade. E o Atlético sofrendo. Então... E a torcida junto, né? Eu vejo o futebol como um jogo de tênis, que é um esporte que eu gosto, que eu pratico. E você não quer evoluir sozinho no tênis. Você precisa de um parceiro pra evoluir junto com você. Então o Cruzeiro é grande porque o Atlético é grande e vice-versa. Então se você tá vendo o seu adversário lá em cima, você tem que lutar pra superar o seu adversário. Existem algumas cabeças de dirigentes que querem acabar com outro time. Eu quero acabar com o Cruzeiro, eu quero acabar com o Atlético. Uma bobagem, um erro. Porque o seu adversário vai fazer você ser melhor, contratar melhor, investir melhor. Então você tem essa briga interna em Minas, e nós temos o que muitos times no Brasil não tem, a maioria não tem. Nós temos centros de treinamento. No Rio de Janeiro, nenhum time tem local pra treinar. Nós temos os dois melhores no Brasil. E isso conta muito o ponto? Conta muito o ponto. Inclusive eu tava lendo uma reportagem, nós fizemos há pouquíssimo tempo, um programa que ficou muito legal, bombou no YouTube, sobre a questão da ciência no esporte. E aí depois disso, a revista Galileu soltou um atleta super interessante, e ela colocando como o Atlético, uma das equipes no Brasil que mais investiu nessa questão de tecnologia, treinamento, estatística e tudo mais. Isso, você acha que foi fundamental pras duas equipes? É, também. Porque hoje, a tecnologia do esporte, ela tá à disposição de todos os times. Na Europa, eles usam um verdadeiro laboratório. Você começou primeiro a buscar um nutricionista, fisioterapeuta, melhorar um departamento médico, departamento físico, vigiar o jogador fora de campo em termos de alimentação, em termos de descanso. Mas isso tá à disposição de todo mundo. O que a Europa faz de bom, rapidamente tá chegando aqui no Brasil. É, fecha o DNA pra saber se o cara tem... Isso, lactose, se você vai machucar no oitavo mês do ano, no ano, tem tudo isso. Mas você tem treinamento, ninguém faz futebol sem dinheiro, e muito dinheiro. Os times de Minas são organizados, porque sempre foram, sempre buscaram dinheiro. Embora tenha muito menos dinheiro do que os times do Rio e São Paulo, não é? E vão ter. Com essa nova distribuição do futebol brasileiro, eles vão arrecadar menos. Por quê? Como é que é isso? Porque os direitos de televisão, você vai ter a renovação dos contratos a partir de 2015. E Cruzeiro e Atlético estão no terceiro grupo. É o grupo que... Você vem escalonado, né? O primeiro grupo que ganha mais. O Flamengo e Corinthians. O Flamengo e Corinthians. Depois você vem São Paulo, Santos, enfim. E o Atlético e o Cruzeiro estão no terceiro grupo. Isso vai dar uma diferença muito grande. Financeira muito grande. Ela vai só aumentando. É por isso que o... Isso é justo? Não é justo. Mas aí é de cada um. É a negociação. Isso vem muito do quê? Da sua audiência, da venda, daquilo. Porque a gente tem que entender sempre o seguinte. Televisão e direito de televisão. Televisão é comercial. É venda. É isso que atrai o patrocinador. Então é em cima disso que as outras equipes vão estar recebendo. O Atlético e o Cruzeiro estão muito bem nessa venda de pay-per-view, no histórico específico. E de bilheteria também, né? De bilheteria também. Mas o que pode fazer a diferença para Minas Gerais? Exatamente os títulos. Por quê? Quando você tem os títulos, você vira vitrine. Você tem o quê? Os títulos, né? Você vira vitrine. Ah, sim. Os títulos, tá. E isso pode ajudar os dois. Nessa questão tecnológica, é bom a gente lembrar. Eu acho que a gente tem que fazer muita justiça. A gente fala muito do que é feito na Europa. Mas, na verdade, a gente exporta a tecnologia. Você tem aqui o Emerson Silami, que é um fisiologista, fisiologista do Cruzeiro. Este fisiologista foi quem montou todo o departamento de fisiologia do Real Madrid. Foi ele quem foi para o Japão, com todos os principais técnicos brasileiros, para montar todo o esquema por lá. Então, na verdade, o que aconteceu com o Atlético? Por que o Atlético aparece neste momento, nessa questão tecnológica? Porque o Atlético não tinha. Então, ele acabou fazendo nos últimos anos. Quem tinha e detinha essa tecnologia era o Cruzeiro, que foi antecipadamente um time que se estruturou primeiro. Eu acho que muito recentemente, e todos nós aqui tivemos, a gente ia fazer treinamento do Atlético, a gente não sabia onde é que ia ser. Se ia ter sido no campo da FIAS, não sei na onde, no campo da Ciminas, não sei em que lugar. Há muito pouco tempo. A cidade do Galo é uma realidade que veio com o Alexandre Calil. Ela se estruturou e veio se estruturando com o Alexandre Calil. Então, é bom que se deixe isso bem claro. Por isso que se cobrou tanto essa tecnologia, que chegou o Atlético agora. Mas o Cruzeiro já detinha ela muito tempo. Mas você está na frente dos outros. Minas, você já está um passo. E com essas conquistas, o que aconteceu? Muita gente não acreditava. Então, o foco da mídia nacional, inclusive, no primeiro semestre, teve que se voltar para Minas e reconhecer o Atlético como um grande time. Como o time melhor do Brasil. E que não foi fácil. E no segundo semestre, teve que se voltar novamente e reconhecer o Cruzeiro. Porque o Atlético tinha jogadores talentosos. A chegada do Ronaldinho é a transmídia do mundo inteiro. O Atlético, depois de muitos anos, coloca quatro, cinco jogadores em seleção brasileira. Coisa que não acontecia desde a era Reinaldo. Mas era difícil reconhecer o Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi um time montado em cima da hora, com um técnico que fez uma boa campanha no Curitiba. Mas os jogadores não tinham ainda se mostrado para o Brasil. Então, aos poucos, a imprensa nacional teve que reconhecer que foi montado um grande time em cima do Cruzeiro. E rápido, né? E rápido. Então, você tem um time que é o Atlético, num patamar, tem o Cruzeiro num patamar semelhante, para começar um 2014, que é ano de Copa do Mundo, que é um ano de vitrine para o futebol brasileiro. E os dois, a Libertadores. Então, vai ser uma experiência nova para nós, para as torcidas de Cruzeiro Atlético. Porque a principal competição do continente é a Libertadores. E esse ano, o ano que vem, nós vamos ter os dois ali. Então, vai ser muito legal isso e vai ser um parâmetro. Porque, querendo ou não, eles vão brigar pelo título. Mais importante do que esse título, em termos de rivalidade, é quem tem vindo na frente de quem? Ou quem sai por último, né? E tem um agravante, Roberto, nessa questão da Libertadores, que é o seguinte, agravante que eu digo em relação ao que a mídia vai estar voltada para cá. Você não tem um paulista grande, um grande clube paulista. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Você tem hoje o Flamengo garantido, em termos de Libertadores, com uma possibilidade aí do Botafogo, mas você não tem efetivamente ninguém de São Paulo. É a ponta de credo que dá. Então, as atenções, literalmente, vão estar voltadas para a gente, em todos os estados. Não tem como. Quando a gente fala assim, a mídia nacional não dá o devido valor e tal. O que se conquistou em Minas foi que abriu esse espaço em termos de mídia nacional. E o que vai se conquistar... Não tem que abrir espaço na marca, né? Exatamente. Foi assim que foi feito. Então, isso vai fazer com que essa questão de patrocínio, tanto que está todo mundo renovando. Os patrocínios de uniformes, os patrocínios principais, o que a gente chama de patrocínio massa das camisas. Só para a Roberta entender, por exemplo, todo time tem uma marca de alguém aqui. A mesma marca. Se a Rede Minas quiser patrocinar os times para colocar a marca Rede Minas no Flamengo e no Corinthians, é quase o dobro de colocar em Cruzeiro Atlético. Entendeu? Que não é o trio. É pela exposição que a camisa de Corinthians e Flamengo tem no Brasil e no mundo. É muito maior que a dos mineiros. Agora, uma questão aí que... Ela é muito sutil. E ela, de alguma forma, ela vai depender muito desse desempenho de Cruzeiro Atlético e já tem o Grêmio garantido também, quer dizer, foge um pouco daquele foco fundamental. A gente tem que lembrar que a TV que detém o direito de transmissão no país, ela tem a sede comercial dela em São Paulo. E o principal produto dela chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista, que esse ano não disputa Libertadores, porque há também um enfoque diferente na emissora ao Estado de São Paulo e ao Corinthians. E esse ano o Corinthians sequer disputou uma vaga na Libertadores. Então, esse é um outro aspecto. E a TV, essa TV que detém o direito de transmissão no país, nunca foi favorável ao sistema de pontos corridos por uma questão comercial. Porque se você tem o sistema de mata-mata, você tem mais possibilidades comerciais, e é uma coisa absolutamente legítima, ninguém questiona isso. Você tem a possibilidade de vender produtos distintos, inclusive com valores variados, por um mata-mata nas oitavas, nas quartas, na semifinal e até na final, pacote ou individual, o que seja. E aí, a partir do momento em que houve uma, digamos, não vou dizer assim uma campanha, mas houve uma movimentação, comentários exacerbados, que o campeonato ficou sem graça, porque o Cruzeiro disparou, porque o Cruzeiro ganhou com muita facilidade. O Cruzeiro, se vencer o Flamengo, o último jogo, no próximo final de semana, ele vai estabelecer um novo recorde no Campeonato Presidente de Pontos Corridos. Ele vai superar o São Paulo em pontos desde que o campeonato passou a ser disputado com 20 equipes. Quando o São Paulo alcançou esse recorde, 2007, salvo engano, não houve um tititi da mídia, dessa grande mídia, porque nós temos que lembrar que os grandes conglomerados de mídia do país estão localizados, fundamentalmente, em Rio e São Paulo. Então, isso tem um peso, naturalmente. Não houve essa grita. Ao contrário, houve uma elegia, um elogio ao São Paulo, como o time, como um exemplo, modelo de organização. A partir do momento em que existe uma linha que não é muito favorável ao sistema de pontos corridos. Você tira, uma palavra que é meio clichê, mas a gente não tem como fugir dela, você tira do eixo Rio-São Paulo os grandes destaques, pode-se estar também aí em gestação um trabalho para que voltemos a ter um campeonato nos moldes antigos. O que é uma injustiça. Porque imaginemos a segunda situação. Terminou a fase de classificação. O Cruzeiro, que ganhou com sobras o campeonato, ia enfrentar um oitavo colocado, que poderia ser um Santos, um Internacional, que tem tanta tradição quanto o Cruzeiro. E são dois jogos. E dois jogos, uma fatalidade poderia tirar a melhor campanha do Cruzeiro. Então, esse 2014, ele é muito promissor e muito interessante nesse aspecto também. Porque tem o Flamengo, que aspas, salvou um pouco do foco deles no aspecto comercial. Estou me referindo aqui apenas no aspecto comercial. Mas que não é, hoje, uma realidade tão grande quanto o Cruzeiro e Atlético. Por isso que eles valorizaram tanto a Copa do Brasil, né? Que além do que, no sistema de disputa que eles preconizam. E eles querem transformar o campeonato em Copa, né? O que você acha disso, Tiago? Mas esse campeonato, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, é uma coisa que até é prevista por lei. Porque pelo que eu lembro do Estatuto do Torcedor, ele fala que o torcedor tem o direito de saber todos os jogos que o time dele vai fazer em pelo menos uma competição nacional. Isso na redação antiga. Na redação nova, eu não sei como está, mas ele ainda tinha esse direito. E a única forma de campeonato na qual o torcedor consegue saber todos os jogos do seu time é por Pontos Corridos. Mas, e aí que é legal a gente dizer o seguinte, qualquer transformação que tenha ou venha acontecer, isso está previsto no Estatuto do Torcedor, você tem que ter um ano para que o torcedor se adapte, os clubes e as situações se adaptem a uma nova realidade. Seja uma transformação de jogo, seja a transformação na forma de disputa. Por isso, quando a gente fala assim, ah, vai ser decisivo o próximo ano, é exatamente isso. Porque as discussões vão acontecer em 2014. As discussões contratuais, as discussões da forma de disputa no campeonato. Mas isso tem que ser superado. E voltar a disputar a forma de disputa nos dias de hoje. Vamos combinar e aí a gente tem que falar uma coisa, Roberto. As pessoas às vezes jogam muito na CBF, na não sei o que, na detentora dos direitos e não é nada disso. Quem manda, quem faz o futebol brasileiro são os clubes. É preciso parar com essa história de achar que eles não têm culpa de nada. Mas nós temos matamata. É simplesmente... Claro, quem tem que definir, são eles. Copa do Brasil é matamata. Libertadores é matamata. Agora bota no campeonato brasileiro em matamata, E não é campeonato, não é Copa, né? É, porque campeonato é quando você tem todos os jogos acontecendo assim, todos contra todos. Tem que ter os pontos corridos. Eu também acho. Porque você volta mata-mata, aí os times saem cedo. Tinha time no futebol brasileiro que parava de jogar em setembro. Exatamente. Como tem até lá. Mas só para completar o raciocínio e para o torcedor que está acompanhando a gente entender, quando eu digo assim, o clube tem culpa, é porque é ele que define. A votação é do clube na CBF. Quem define, quem coloca o presidente da CBF, quem define votação de sistema de disputa, é o clube. Se ele está junto com a televisão e aceitando uma situação, é porque ele aceitou. Então, torcedor, se você gosta dos pontos corridos, acha que ele é mais justo, cobre do seu clube. É o seu clube que tem que ir lá e fazer. Tem que fazer intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Os nossos canais estão todos aí, tá? Vai lá no facebook.com barra Brasil da Gerais e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.